Esse botão aqui, né? Uhum Esse botão aqui, né? Já começou, agora deixa eu digitar, ele não tá colando Vou fechar aqui Pra todo mundo te ver, eu vou fechar aqui Tá lá, tá lá Boa noite pessoal, estamos aqui Iniciando a live sobre as eleições na Colômbia Que ocorrem hoje, as eleições do primeiro turno presidenciais Estamos aguardando aqui a entrada do vereador Porto Alegre, Matheus Gomes Que está lá na Colômbia Uma delegação que foi enviada Pelo pessoal De quatro companheiros que estão acompanhando Diretamente o processo eleitoral Vocês aguardem um pouquinho Que o Matheus tá já já entrando Aguardemos só um pouquinho aqui Tô vendo alguns amigos, alguns companheiros Grande abraço aí, Lucas Vamos ver aqui se o Matheus dá notícia, tá? Vamos um pouquinho Só um momentinho aqui que a gente tá já Tá aqui concluindo a parte operacional Pra o Matheus entrar, tá bom? Obrigado 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 Estamos aqui dando um tempinho, pedimos aí aos internautas sejam bem-vindos todos e todas. Já já daremos início à live sobre as eleições colombianas. Hoje é o primeiro turno na Colômbia das presidenciais, onde pela primeira vez a esquerda daquele país tem chance de ganhar a presidência da República. Então há uma delegação que foi enviada pelo PSOL e tem a participação do nosso querido Matheus Gomes, vereador de Porto Alegre. Está entrando agora, tá? Certo. Agora sim. Oi, Matheus, tudo bom? Está me escutando aí? Estou ouvindo vocês. Está me ouvindo, Davi? Estou sim. Está bem legal. O áudio está bom. Como é que estão as coisas por aí? Olha, expectativa máxima agora, né? As ruas de Bogotá estão tomadas de pessoas que, segundo os companheiros, foram votar, mas diferente de outras eleições, permanecem nas ruas. E a gente acredita que isso se deva a uma mobilização social recente, que tomou conta do país, e a grande expectativa é ir por uma vitória de Petro e França na primeira volta, no primeiro turno. É muito difícil, mas é uma hipótese nesse momento. E o clima nas ruas aqui da cidade, eu vim da Zona Sul agora de Bogotá, andamos por vários bairros de periferia, depois passamos aqui pela região central, é muito instigante, muita euforia. Muita gente querendo acompanhar esse momento histórico da forma como foi a Colômbia nos últimos anos, com muita mobilização social e engajamento. Muito bem. Então, há um clima de mobilização eleitoral nas ruas de Bogotá. Exatamente. Muito bem, Matheus. Matheus, fala um pouquinho dessa delegação que o PSOL enviou para a Colômbia, qual a importância dessa visita, de conhecer o país, as organizações da esquerda colombiana, para o público entender um pouquinho dessa viagem, vocês. Nós do PSOL viemos à Colômbia com o objetivo de expressar nossa solidariedade à luta da classe trabalhadora, da população negra, indígena, desse país. Que faz fronteira com o Brasil, com mais de mil quilômetros de fronteira, há muitos interesses em comum entre o povo colombiano e o povo brasileiro. E por isso nós enviamos uma delegação com três pessoas, a nossa secretária de Relações Internacionais, a Nádia Carvalho, o Pedro Charbel, que é o responsável pela articulação internacional da bancada do PSOL no Congresso, e eu representando também a nossa bancada parlamentar. Nos últimos dias estão sendo de muita articulação política, nós reunimos com diversas organizações da Colômbia, movimentos sociais, nos reunimos com parlamentares, com autoridades que estão envolvidas também, hoje, no Conselho Nacional Eleitoral, para entender em profundidade o processo que está ocorrendo aqui na Colômbia, e também articulamos com diferentes organizações e parlamentares do mundo inteiro que estão aqui na missão de observação. O PSOL não compõe a missão de observação oficial, que, enfim, cumpre o papel de fiscalização direta. Nós estamos fazendo a missão de solidariedade, junto com organizações do mundo inteiro, e isso tem sido um momento muito produtivo. Seja para estender esses laços que, para nós, podem significar uma articulação mais aprofundada entre a classe trabalhadora brasileira e colombiana, para que, no próximo momento que nós esperamos, que, com a derrota do atual governo na Colômbia e no Brasil, possa significar uma articulação mais profunda dos dois países no âmbito das lutas sociais. E também aproveitamos aqui a nossa presença no país para denunciar a situação de restrição às liberdades democráticas que o Brasil vivencia. Fizemos uma manifestação com parlamentares de nove países em solidariedade ao Genivaldo, brutalmente assassinado na semana passada. Então, tem sido alguns dias bem produtivos para a nossa articulação, e, a nível nacional, nós acreditamos que há muita importância também de estar construindo esse processo agora para que o Brasil e a Colômbia possam contribuir e os movimentos atuem em conjunto em temas que, para nós, são estratégicos. Uma questão é a defesa da Amazônia. A Amazônia adentra o território brasileiro e colombiano, e aí está um grande ponto para que nós possamos estabelecer relações. Em breve, inclusive, vamos ter o Fórum Social Pão Amazônico, e vai ser um momento importantíssimo aqui para nós. E também, Davi, estamos articulando já a delegação internacional para acompanhar as eleições no Brasil. Esse mesmo movimento que nós estamos fazendo aqui vai ser necessário nas eleições de outubro. Bolsonaro tem muito medo de que observadores internacionais vão até o Brasil para poder acompanhar as garantias do processo democrático. E nós estamos aqui fazendo esses contatos também com representações do mundo inteiro para desde já fazer o convite em nome do PSOL, em nome dos movimentos sociais brasileiros, para que haja uma forte delegação internacional também nas eleições de outubro. Muito bem, Matheus. Esse tema que você levantou da questão amazônica é decisivo que haja uma articulação internacional. Haja vista que toda a região amazônica, e daí a importância da existência desse Fórum Pão Amazônico, envolve vários países aqui da América do Sul. Temos o Peru, temos o Equador com floresta amazônica, temos a Venezuela, temos o Brasil e a Colômbia, que também faz fronteira com o Brasil e tem um pedaço do seu território também com floresta amazônica. Então, esse fórum, para os internautas que não conhecem ainda, esse Fórum Pão Amazônico reúne movimentos sociais, ambientalistas, movimentos indígenas, grupos de pesquisa, vários setores que se mobilizam, que já realizaram eventos internacionais em defesa da região amazônica. Muito importante esse seu destaque. Eu queria tocar no outro tema que eu vi aí, analisando um pouco os analistas, os jornais dessa semana. É importante destacar, antes disso, que houve, já no dia 13 de março, as eleições parlamentares. O calendário eleitoral da Colômbia envolve as eleições parlamentares, onde ocorre, nesta data que foi o 13 de março, também as primárias presidenciais, onde foi aí que se organizaram as lideranças das diversas frentes para disputar a data de hoje, o primeiro turno, e haverá também um segundo turno ainda em junho. Então, hoje é o primeiro turno, mas as parlamentares já ocorreram. E a esquerda teve um importante resultado, Matheus. O pacto histórico que reúne essa frente em torno da chapa Petro e França, foi a chapa que teve mais votos nas primárias e também elegeu 20 cadeiras para o Senado. Ou seja, teve um aumento importante em relação ao que tinha antes, em torno de quase 100% de aumento. E também a frente chamada Centro Esperança, que é liderada pelo Sérgio Farrardo, que participa aí da Aliança Verde, também com a prefeita da capital, Bogotá, também teve um resultado importante com 13 cadeiras no Senado. A Câmara dos Deputados, o Senado tem 108 cadeiras, a Câmara dos Deputados tem 188 parlamentares e juntando aí essas frentes de esquerda com o centro-esquerda, chegou a ter um resultado também animador, em torno de 24%, que é considerado, esses dois resultados, é considerado o melhor resultado que a esquerda teve aí no último período. E aí eu queria que vocês fizessem uma observação, porque nas últimas notícias que eu vi, o tema principal desta campanha, parece que migrou um pouco da questão da guerrilha, que ainda marcou bastante as últimas eleições de 2018. é importante os internautas terem conhecimento que o Petro, o Gustavo Petro, que atualmente é senador da República, nessa chapa com a Francia Marques, ele ficou em segundo lugar nas eleições de 2018, na qual foi eleito o atual presidente, o Ivan Duque, que é um cara de direita, um cara que é aliado estratégico aqui para os interesses dos Estados Unidos, na América Latina e na região sul, principalmente pela questão geopolítica, onde a Colômbia se coloca como o principal território e aliança diplomática e de inteligência para as operações dos Estados Unidos no continente. Então, esse tema da segurança foi o principal, segurança interna, o tema do acordo de paz, que foi feito com as Farc em 2016, e do plebiscito, que ocorreu em 2017, ainda marcou bastante as eleições de 2018. Me parece que essas eleições, ela mudou um pouco esse eixo principal do debate. Aí, o que você percebeu por aí? Você acha que é isso mesmo? Que o tema da crise econômica, o tema, por exemplo, da crise sanitária, do desemprego e do próprio desgaste do governo Duque marcou mais, pelo que você escutou aí, marcou mais essa campanha aí para o primeiro turno? Sim, é uma impressão que eu tive aqui nos últimos dias. A Colômbia, hoje, ela só não é mais desigual do que o Brasil. Tem fenômenos que são comuns entre os dois países, o crescimento da população em situação de rua, a insegurança alimentar, que hoje atinge também grande parte da população colombiana, o desemprego, que está batendo níveis recordes, a inflação. Então, esses temas tomaram o centro das discussões agora, nos últimos meses. E eu pude perceber, pela intervenção do FICO, por exemplo, que é o candidato oficial do Uribismo e das outras candidaturas, você já mencionou, Farrado, do Centro Esperança, o Rodolfo Fernandes, que pode surpreender, se a gente tiver um segundo turno, está hoje disputando, uma vaga, inclusive, no segundo turno com o Petro. Todos os candidatos falam desses temas e apresentam propostas para a questão da desigualdade social e da economia. Obviamente que a grande diferença é que as propostas do pacto histórico, do câmbio por da vida, com a conexão que tem com os movimentos sociais, e o caráter mais de enfrentamento também ao modelo neoliberal que se estruturou na Colômbia nas últimas décadas, é óbvio que elas têm uma coerência maior. Nós vimos a diferença no Brasil também, de tentativas do neoliberalismo através de contrarreformas, enfim, combater esses problemas e só aprofundou. Então, Petro e França, nesse momento, trazem essa força também mais organizada e a expectativa hoje dos movimentos que estão na base, fazendo a luta contra a fome, o movimento sindical, enfim, o movimento do campo também, é que a vitória de Petro e França abra condições melhores para a luta social por essas questões. Essa é a análise da maioria das organizações com as quais nós discutimos nos últimos dias. Então, de fato, esse foi o centro, mas é importante, Davi, a gente localizar que o acordo de paz de 2016 não foi cumprido. Então, por mais que isso hoje não esteja no centro, é um grande tema também. A expectativa de que a vitória de Petro e França abra um caminho de transição para a paz na Colômbia, por um lado isso, fazendo com que o acordo se desenvolva até suas últimas consequências, inclusive com temas que dialogam com a questão social, como a reforma agrária. Isso é uma grande questão. Por outro lado, a guerrilha e todo esse histórico que há aqui na Colômbia nas últimas décadas também é um motivo de muitas fake news por parte da própria direita. Eu vi cartazes nos muros de Bogotá com uma foto do Petro com armas, Petro é violência, enfim, a direita tentando criar uma áurea de mentiras em torno da candidatura de Petro e França muito semelhante ao que a gente vê hoje no Brasil. Nesse sentido, o processo político é extremamente conectado. Inclusive, o Rodolfo Fernandes, que hoje está em terceiro lugar e é um candidato vinculado com a extrema-direita, também pode ser uma alternativa para o uribismo, por mais que tenha um discurso de querer intervir mais na economia através do Estado, enfim, na essência, é um candidato da extrema-direita. Ele tem utilizado uma estratégia muito similar a de Bolsonaro. Não vai aos debates, dissemina muitas fake news. Hoje de manhã, nós iniciamos o dia conversando com um grupo de evangélicos que apoiam a candidatura de Petro e França e eles nos relatavam a maquinaria diária de mentiras sobre a candidatura de Petro e França, que, enfim, representam o estalismo social, a resistência das últimas décadas, mas, na verdade, nós também precisamos discutir que não são candidaturas de ruptura com o capitalismo. Não são candidaturas que apresentam um programa revolucionário nesse momento. Pelo contrário, são abertamente defensoras do programa reformista, mas isso hoje, nas atuais condições políticas, sociais e na situação histórica que a Colômbia vive, significa muito, porque é a possibilidade de a gente ter uma ruptura com essa transição, com essa, enfim, relação de poder sempre estabelecida entre os liberais e os conservadores, o que na Colômbia, nesse momento, é como se fosse uma revolução democrática. É algo nesses termos, para a gente começar uma discussão. Então, o centro do debate tem sido isso, muito reflexo das lutas sociais. Não podemos esquecer da greve geral de 2019, do paro general de 2021, que tinha essas questões também com muita força. A questão dental, Davi, foi algo que me chamou muita atenção. A França é uma expressão disso, mas há muita mobilização por uma agenda contra os efeitos da crise climática na Colômbia e uma articulação muito forte a partir disso. A questão cultural também. Conversei com ativistas do movimento hip-hop, gente envolvida nessa questão. Então, é uma conjunção de fatores que hoje se unificou em torno de Petra e França é para a gente tentar, através desse contexto aí, ter uma condição de luta, uma correlação de forças mais favorável para aquela trabalhadora aqui, nesse país irmão do nosso Brasil. Sim, o resultado dessas eleições é de extrema importância. A Colômbia é o terceiro maior país da América Latina, com mais de 50 milhões de habitantes, tem um peso geopolítico, inclusive é um país que tem saídas para dois mares, Pacífico e Atlântico. Então, tem uma localização geográfica extremamente importante. E pelo peso que tem de aliança estratégica com os Estados Unidos, o resultado, para um lado, para a direita ou para a esquerda, ainda que seja com essas características que você citou, de ser uma esquerda mais moderada, mais reformista, que ela seja minimamente soberana, já é um passo importante para estabelecer alguns patamares institucionais mais favoráveis para as lutas populares não serem tão reprimidas, tão perseguidas como foram nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, Matheus e demais companheiros que estão acompanhando, o Uribe, que subiu a presidência nos anos 2000, que governou dois mandatos, que foi quem aprofundou essa linha de guerra às drogas, associou o suposto combate ao narcotráfico com o combate ao guerrilheirismo e de forma indireta também com as lutas sociais e sindicais. Então, eles colocavam tudo no mesmo saco, criminalizavam, assassinavam, exterminavam. Havia aí um instrumento que se chamava os falsos positivos, que era um certo índice de produtividade para quem matasse mais guerrilheiros. Isso acumulava nos rendimentos de quem fizesse isso, das forças militares. Isso combinado com as forças paramilitares. É importante também dizer que uma marca da política na Colômbia é a existência das forças paramilitares, as forças milicianas, como a gente conhece aqui no Brasil, que são aquelas forças que são armadas, que vivem transitando entre um certo setor da institucionalidade com o setor ilegal, que dialoga com todo tipo de negócios ilegais, tráfico de drogas, tráfico de armas e diversos crimes que existem. Então, a principal delas era a Autodefesas Unidas da Colômbia. Então, esse segmento ganhou bastante força nos governos de Uribe. E esses falsos positivos, existe índice que chegam a em torno de sete mil eliminações que foram perpetradas pelas forças militares de pessoas simplesmente inocentes que eram pegadas nas ruas, eram colocadas roupas de guerrilheiros nessas figuras e eram apresentadas como se fossem combatentes guerrilheiros. Então, essa é uma das faces que marcou bastante a vida nesse período. A Guerra Civil, ela foi muito, teve sequelas enormes para a população, foram mais de 250 mil mortos, são mais de 7 milhões de deslocados internos, além de toda a destruição que se gerou relacionada a regiões inteiras do país, setores produtivos, famílias camponesas deslocadas, etc. Então, o Duque, que é o presidente que está atualmente, o Ivan Duque, ele foi eleito ainda sob essas bandeiras, da forte repressão, de um discurso bastante autoritário, de uma aliança resoluta com os Estados Unidos para combater, inclusive, a soberania venezuelana e, inclusive, combatendo os países locais que tinham mínimas posturas de defesa da sua soberania, defesa da democracia em algumas situações, como foi o caso do Equador ainda no governo de Rafael Correa anteriormente. Então, o Duque é um cara que representa isso. Então, a derrota dele é também a derrota de todo esse projeto repressor de alinhamento incondicional com os Estados Unidos e de um regime que se constituiu historicamente aí, de longas datas, de uma forte militarização do Estado, de uma forte colaboração de financiamento dos Estados Unidos na região, e que isso se traduz em uma dificuldade maior de organização dos movimentos, das forças de esquerda, dos partidos de esquerda. Nas mobilizações que você citou aí, de 2019 para 2021, houve uma repressão tremenda. Houve dezenas de mortes sequelados dessas repressões que foram, inclusive, vítimas das forças milicianas e das forças policiais. centenas de feridos, muitos desaparecidos até hoje não foram localizados. Então, esse é um pouco o clima que marca a política na Colômbia. O tema que me chamou muita atenção, David, porque fazendo reuniões com as organizações, visitando os territórios aqui na periferia de Bogotá, a repressão é a marca das pessoas. Agora, há pouco, eu conversei com dois membros de torcidas organizadas, as barras aqui, que cumpriram um papel muito importante na resistência, na linha de frente, ambos com cicatrizes das mobilizações, companheiros que perderam a mão, companheiros que viram outras lideranças ser assassinados nas manifestações. Então, a repressão aqui, ela está em todos os ambientes onde há a política, exatamente o que tu está falando agora, onde há a opinião crítica, onde há a organização popular, a marca da repressão está ali, porque o Estado colobiano não perdoa, ele persegue, monitora, prende, assassina, se for o caso, nessa dobradinha entre Estado e forças milicianas também. Isso. Nesse ponto, eu queria destacar o que apareceu de resistência a esse ambiente, esse ambiente que, de décadas, é um ambiente de repressão, de perseguição, que é justamente as forças que surgiram a partir, as forças sociais que emergiram a partir de 2019, que confluíram aí uma nova geração de ativistas, de mulheres, de movimentos negros, de movimentos indígenas. O próprio movimento sindical, ele demonstrou uma capacidade de mobilização e liderança nesses últimos dois anos, a Central Única dos Trabalhadores, a Federação de Professores, sindicatos locais. Então, houve uma emergência de uma nova geração que a gente pode dizer que, a partir de 2019, inclusive, no lastro do que foi esse ambiente latino-americano, chileno, no Equador também, houve manifestações gigantescas. Na própria Venezuela, que houve uma resistência popular contra as tentativas de invasão do território e de sabotagens que ocorreram naquele país, surgiu aí uma nova geração e a gente percebeu que a chapa, a fórmula, como eles chamam, essa chapa Petro e França, eles geraram bastante expectativa nesses segmentos. E uma figura também se destacou com esse perfil que é a candidata vice, já que o Petro já era uma figura reconhecida. Ele foi dirigente da guerrilha M19 que se desarmou, fez o pacto de desarmamento nos anos 90, foi uma das primeiras guerrilhas que patrou a conversão para partido político. e ele já foi parlamentar, já foi prefeito de Bogotá e a França, ela disputou internamente no pacto histórico para encabeçar a chapa do pacto e ela ficou em segundo lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da figura de França que é, vamos dizer, a grande novidade do processo, a simbologia maior dessa chapa em relação às manifestações, né? Sim, a França tem uma campanha à parte da campanha do Petro e, inclusive, é um aspecto interessante, Davi, porque alguns grupos de esquerda com a orientação ecossocialista, marxista em geral, um vínculo com a luta anticapitalista fazem de maneira consciente mais a campanha com a figura da França do que do próprio Petro e o que é comum também com segmentos do movimento negro aqui de Bogotá. Agora, andando pela Dona Sul da capital, onde se localiza a periferia, vi muitos muros com pinturas da França e o slogan dela que é viver sabroso, algo como viver bem, bem viver, meio nessa perspectiva assim também teórica. Tive reuniões com o grupo da França aqui, o Soi Porque Somos, grupo que expressa o que você descreveu agora, de muitos jovens, mulheres, população LGBTQIA+, negros, na verdade, em meio a esse processo, forjando uma organização, sem muitas definições ainda de programa, de forma de funcionamento, mas em meio ao processo político, buscando se constituir através do pacto histórico. e a França tem uma trajetória interessante, por ser oriunda do interior da Colômbia, de uma região majoritariamente negra, ela tem a marca na sua vida dos conflitos da guerra civil, perdeu familiares, perdeu amigos, discute muito esse tema, foi importante também na articulação do próprio acordo de paz, responsável pelo capítulo das reparações étnico para a população negra, indígena, e se destacou como uma liderança defensora do meio ambiente, dos direitos humanos e organizadora do movimento de mulheres, em 2015, ao mesmo tempo que nós tínhamos no Brasil a Marcha das Mulheres Negras, em 2015, também aqui na Colômbia, a marcha que ficou conhecida como a Marcha dos Turbantes, liderada pela França com uma participação amplíssima de mulheres negras e é um processo interessantíssimo nesse momento na Colômbia, que é um país que tem uma origem também no colonialismo, nos séculos de escravidão, mas hoje tem apenas 10% da população que se autodeclara negra. Os movimentos com os quais eu pude conversar dizem que esse número é muito maior e essa é a minha opinião também, observando as discussões e o povo colombiano. E a França, ela pode auxiliar na reorganização dessa subjetividade também da Colômbia. Assim como no Brasil há algumas décadas nós não tínhamos uma maioria negra de fato, mas não autodeclarada, um processo de cada vez mais autodeclaração negra e conexão da afirmação afro, como eles chamam aqui, afro-colombianos, com as lutas por direitos, pode fazer com que a gente tenha uma mudança qualitativa nesse sentido da identidade nacional colombiana. E não foi apenas a esquerda que percebeu isso. Hoje são quatro vice-presidentes negros em chapas que têm um programa liberal, enfim, têm vínculo com a direita também. Então, há um sentido dessa questão racial em disputa aqui na Colômbia e a França é a principal expressão disso, da luta negra, das mulheres, da juventude, da questão ambiental e muito interessante. ela coloca a chapa à esquerda, digamos assim, no sentido de trazer essa pressão de mobilização social. O Petro tem identidade, mas já é um político reconhecido há décadas aqui na Colômbia. E chega a usar aqui uma vontade de transferir esse processo para o Brasil, porque nós defendemos que o Lula no Brasil tivesse uma vice como a França. Infelizmente, ele optou por um político tradicional como o Alckmin. Quando a gente discute isso aqui hoje com o movimento social colombiano, nós vemos como, de fato, esse processo impulsiona, traz o que há de mais progressivo, que é a luta social e a renovação também, a questão dos territórios. Enfim, é uma riqueza muito grande de ter a candidatura da França e essa expectativa que ela gera em diferentes segmentos da luta social. Mas, Davi, quero só te alertar que o meu tempo aqui no espaço está concluído, então, se quiser colocar alguma questão mais de encaminhamento, eu queria falar um pouco sobre essa situação mais de agora mesmo, como estão essas tensões, a questão dos perigos de fraude, enfim, mas se tiver outra questão para colocar. Muito bem. Eu ia te perguntar, só reforçar para os internatos que não conhecem, são sete fórmulas, sete chapas, e das sete, quatro dessas chapas incorporaram personalidades negras e negros, porque daí a gente deduz que o tema racial é um dos temas que teve peso, está tendo peso no debate atual na Colômbia, como tema ambiental que você colocou. Agora, para a gente ir fechando, eu queria entrar justamente nesse ponto que você falou, se foi publicada a pesquisa de boca de urnas, uma questão é essa, a última que eu tenho aqui é que eu tenho quatro institutos, só vou citar um que é o mais confiável aqui, que é o CELAG, Centro de Estudos Latino-Americanos, Geopolíticos, estava dando Gustavo Petro no dia 20 de maio com 45%, e o segundo lugar que é o Federico Gutierrez com 20%, e o empatado com o terceiro lugar que é essa candidatura de Rodolfo Hernandes, terceiro lugar com 20%, empatado com o segundo. E em quarto lugar o Farrado com 5%, aí eu queria que você falasse se surgiu alguma pesquisa mais recente ou de boca de urna, ou pesquisas internas que você tenha tido acesso, e um pouco sobre o clima mais institucional, que é esse que você tinha tocado, porque há alguns alertas sobre a hipótese de como ocorreu em situações anteriores, hipótese de que haja alguma manipulação de resultados em algumas regiões, como é que essa relação entre a institucionalidade do órgão oficial e o que tem de reflexo eleitoral nas regiões, porque a gente sabe que o voto é em cédula, então o voto ainda é de marcação em cédula, e a possibilidade de ocorrer manipulações, fraudes, é maior. Eu queria que você tocasse nesses dois pontos aí, Matheus, para a gente ir encerrando. Pois então, ainda não foi divulgada uma pesquisa oficial aqui, os trecings internos indicavam a possibilidade real da vitória do primeiro turno, a gente precisa ver como que isso vai se concretizar, mas eu participei de algumas ações de campanha na rua e toda a agitação da campanha de Petro e França era por lá a primeira vez, assim, o tempo inteiro. Vamos mobilizar para tentar resolver essa questão logo. E as pesquisas internas apontam que há essa possibilidade. Em alguns minutos nós vamos saber e quem está nos assistindo agora eu vou estar comunicando também ao Esquerda Online de imediato os fatos aqui e a gente vai transmitir essas questões. Mas, há muita dúvida, Davi, sobre o segundo lugar, como eu já tinha falado, o Rodolfo Fernandes cresceu muito nas últimas semanas, cresceu muito e está utilizando de características que em outros países latino-americanos e em outros continentes, inclusive, deram muito certo também. Então, a estrutura de campanha é bem a la Steve Bannon, só via TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, tem crescido muito. Então, o FICO não está garantido no segundo lugar, caso haja a segunda volta. essa é a maior disputa depois da possibilidade de ganhar na primeira volta é quem vai para o segundo turno. O centro deu uma desidratada grande, Davi. Eu estive em reuniões aqui com gerais da campanha do Pacto Histórico com várias lideranças liberais, da própria dos Verdes daqui também. Então, o Farrado ficou numa situação bem difícil. Agora, o tema institucional, que eu acho depois das questões de desigualdade socioeconômica, como a gente já debateu e talvez na mesma grau de importância que o antirracismo nessa eleição, está a discussão sobre as garantias democráticas no processo, a possibilidade de haver fraude, de haver golpe. No último debate da semana passada, essa foi a grande polêmica entre os candidatos. e aí é importante a gente entender que há uma construção da narrativa de fraude que a direita tenta imputar a candidatura do Pacto Histórico, que seria uma anomalia gigantesca. Como que a candidatura que não está no governo, para a gente ter uma noção, o Conselho Nacional Eleitoral tem nove membros, sete são diretamente vinculados com os liberais dos conservadores. Um é independente e tem dialogado com todas as forças, inclusive o Pacto Histórico, e o outro é do Comunes que apenas observa, não tem direito a voto. Então, é uma narrativa meio sem pé na cabeça, mas que a direita está tentando dizer que caso o Petro ganhe na primeira volta, significa que quem fez a fraude foi a candidatura do Pacto Histórico. E isso não corresponde ao que foi as próprias eleições legislativas, porque o trabalho de advogados, defensores dos direitos democráticos na Colômbia descobriu que 28 mil sessões não tinham registrado votos do Pacto, e isso significou cerca de 500 mil votos que foram recuperados e garantiram mais quatro vagas no Senado. Nas eleições anteriores, nas parlamentares. Exatamente. Nas eleições que ocorreram agora em março. Então, isso é uma expressão do perigo real de fraude. Tendo o voto em cédula para que os nossos espectadores compreendam. O voto em cédula de papel, como era no Brasil até o início da década de 90, e os fiscais, eles preenchem depois um formulário que indica os resultados de cada urna. E quando há o preenchimento desse formulário é que há o maior perigo de haver as deturpações. Quem acompanha eleição no Brasil sabe que quando acaba a votação, as urnas eletrônicas pedem um recibo de cada urna que indica já o voto ali. E esse formulário é como se fosse isso, só que preenchido à mão. Então, é uma situação muito perigosa. Por isso que a mobilização do pacto histórico ela é gigantesca apenas para fiscalizar as urnas. Por todo o país quase 50 mil pessoas foram mobilizadas. É um número muito grande. E são cidadãos comuns. Eu peguei um número aqui que iam fiscalizar professores, pessoas que estão querendo ver a garantia do processo. E toda a situação agora ela passa por esse risco de ruptura institucional porque as Forças Armadas se posicionaram contra a candidatura de Petro. Nós tivemos o caso de Daniel Quinteiro prefeito de qual cidade mesmo, David? Medellín. Medellín que por gravar um vídeo de seis segundos foi destituído. Seis segundos porque ele só falava a palavra câmbio. Foi destituído. Então, as instituições aqui nesse momento elas podem repetir o que já houve em outros processos eleitorais nas últimas décadas na Colônia que foi uma interferência direta nos resultados. E nas palavras para te pegar um exemplo de uma representante do Partido Liberal que está apoiando o Pedro e mesmo ela na reunião que nós tivemos com o conjunto das forças disse que é preciso estar preparado política psicologicamente e fisicamente para garantir o resultado. Então, há esse clima de mobilização. essa euforia que eu citei lá no início das ruas com muita gente agora afindado já o processo de votação elas também são uma demonstração de que caso não se respeite o voto popular vai haver mobilização vai haver resistência também por parte da esquerda. Enfim, agora nós estamos nessa expectativa de ver os primeiros resultados aqui eu vou me dirigir agora para a sede do pacto para que a gente possa acompanhar lá com os companheiros e as companheiras a votação a apuração dos votos e assim que tiver mais informação Davi vou passando aqui para vocês para que a gente possa estar se conectando e de fato cumprindo o nosso papel aqui que essa conexão internacional como eu já falei lá no início também aprender com o que a esquerda comandona está fazendo porque o processo eleitoral brasileiro tem muita similaridade com o que a gente está vivendo aqui e torcer para que a América Latina a partir de hoje possa estar vivendo esse fato histórico o primeiro governo democrático de esquerda na história da Colômbia para que a gente coloque a América Latina num caminho de integração das lutas sociais e de realmente lutar por uma independência de fato do imperialismo então assim que já mais informações eu já vou mandando Davi agora tenho que muito bem Matheus agradecer aí pelo Esquerda Online pela editoria mundo que acompanha os acontecimentos aqui na América Latina a votação vai até que horas aí é bom saber que são duas horas de diferença já acabou já acabou já acabou já acabou já acabou certo então por isso você está ansioso para ir então está certo a gente queria agradecer pelo Esquerda Online pela editoria mundo aí o vereador Mateus de Porto Alegre do PSOL viajou para Colômbia junto com a delegação de quatro companheiros e companheiras nessa demonstração de solidariedade internacional que é tão importante entre os nossos países irmãos aqui da América Latina nessa perspectiva de transformações que vem apontando aí as manifestações em vários países e os processos eleitorais também espero que você estraga um pouco desse clima aí que você falou de efervescência política de animação para o nosso querido Brasil também seguir um pouco esse caminho tá bom Mateus queria agradecer a todos e a sua presença aqui não esquece de salvar a live que o pessoal estava pedindo aqui nos comentários para ficar disponível tá bom eu vou salvar valeu Mateus um abraço obrigado a todos e todas que acompanharam aqui forte abraço boa noite a todos